Não, peraí, peraí, agora vai, ele já entendeu Aê, Gorila GV do 2K30, a tropa não é brincadeira, é os moleque dos Ultra 2, tá bom? Aprende aí como que nós trabalha Aê 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 Sonata já nem tem graça agora, é áudio dos Novos, nós assunto das ninfitas Porque nós pode escorrer tudo do capão pra tirar dentes, depois disso é só lazer Mais de três baile na noite pensando com quem Fudei a lista do meu Whatsapp, canta mais que os clonado, nós tá chefe no bagulho Fudendo pra caralho, pai tá foda de tão foda elas me chama de amor Vamo no engenheiro Pode vir vem 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 vem, vem Fota sem medo com o trem Vem 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 Fota sem medo com o trem Vem 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 Fota sem medo com o trem Vem 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 Fota sem medo com o trem Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento Pra mulher ficarem coloriçadas Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Taka tcheca tcheca Taca 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 Ae, Gorila GV do 2k30 A tropa não é brincadeira, tá os moleque do outra 2 tá bom? Aprende aí como que nós trabalha Nós tá na pista mó tempão Sempre jogando sujo Rachorro, bandido, terror daslocado Vufo, sonata já nem tem graça agora É áudio dos novos, nós assunto das ninfeta Porque nós pode botar Do capão pra tirar dentes Depois disso é só lazer Mais de três bailinhas na noite Pensando com quem fuder A lista do meu WhatsApp Canta mais que os clonado Nós tá chefe no bagulho Fudendo pra caralho Pai tá foda de tão foda Elas me chamam de amor Caralho, pode vir, vem, 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 vem Foda sem medo com o trem Vem, 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 vem Foda sem medo com o trem Vem, 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 vem Foda sem medo com o trem Pode vir, vem, 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 vem Pode sem medo com o trem Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Deixa eu acender o baseado aqui Tchau